Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto e eu sou professor da disciplina de Matemática Financeira. Sou formado em Matemática pela UFF e sou mestre em Matemática pela UFIS. Leciono essa matéria há seis anos e trabalho como professor de Matemática há 18 anos. A nossa disciplina de Matemática Financeira tem por objetivo aproximá-lo e capacitá-lo para o trabalho com as atividades relacionadas ao campo de investimentos e financiamentos. De uma forma geral, essa disciplina lhe oferecerá uma poderosa ferramenta de tomada de decisões, embasadas e pautadas em informações provenientes de um trabalho de cálculos concisos e irrefutáveis. Um trabalho técnico relacionado a futuros investimentos não podem, na verdade não devem, ser pautados em meros achismos. Com o trabalho matemático bem elaborado, o técnico de administração se respalda em suas orientações e tomadas de decisões da empresa onde ele atua. Nossa disciplina tem por objetivo capacitá-lo para o trabalho com as atividades monetárias, tais como cálculos de juros, descontos, taxas, capital e câmbio. A disciplina objetiva ainda é desenvolver suas habilidades necessárias à resolução de problemas financeiros. Posso garantir que a matemática financeira é de suma importância para o curso técnico de administração, uma vez que o conhecimento de juros, descontos, taxas, entre outros próprios entes da matemática financeira, é necessário para o futuro técnico possa compreender a dinâmica econômico-financeira das empresas. Os conhecimentos abordados na nossa disciplina são muito importantes para o dia a dia, mesmo para quem não irá trabalhar diretamente com o assunto. Além do que, saber nunca é demais. Durante o nosso curso, iremos ter vários momentos de tira dúvidas, resolução de exercícios, pautados no cotidiano e até mesmo casos específicos com os quais o futuro administrador se deparará. Aproveite ao máximo o nosso curso e, qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor. Ele é o contato direto com a disciplina, além dos conhecimentos abordados no livro-texto, na plataforma Moodle. Se esforce bastante, pois a gratificação é garantida. Você começa hoje a formação do técnico que você será no futuro. E, reforçando a ideia, aproveite o nosso curso. Um grande abraço e bons estudos!